O governo do estado deve responder somente na sexta-feira se Ribeirão Preto pode ficar na fase amarela do Plano São Paulo. Hoje o prefeito Duarte Nogueira esteve na capital numa comitiva com pelo menos outros 11 prefeitos da Regional de Saúde de Ribeirão para tentar mudar a última decisão do governo estadual que retrocedeu toda a regional para a cor laranja do plano. Além de Ribeirão Preto, outras 25 cidades da nossa região se dividem entre cumprir com a ordem do governo estadual ou então brigar para permanecer na cor amarela do mapa. Hoje à tarde a Prefeitura de Ribeirão recorreu da decisão do Tribunal de Justiça que mandou o Ribeirão cumprir com a ordem do governo. Na coletiva do governo do estado de São Paulo desta quarta-feira, ninguém comentou sobre a reunião que discutiu a permanência da região de Ribeirão Preto na fase amarela do Plano São Paulo, mas o governador agradeceu a presença do prefeito Duarte Nogueira. José Henrique Guerma, assessor especial de saúde do governo do estado de São Paulo e do prefeito de Ribeirão Preto Duarte Nogueira. Muito obrigado pela presença de todos aqui. As regiões de Ribeirão Preto e de Franca são as únicas do estado que estão agora na fase laranja do Plano São Paulo. O comitê do governo recebeu hoje o prefeito de Ribeirão Preto e representantes de cidades da região que entraram com recursos administrativos, pedindo revisão da mudança de fase. A decisão final sobre o pedido será anunciada na próxima sexta-feira. A prefeitura de Ribeirão Preto também está brigando na justiça. A liminar judicial para permanecer na fase amarela do Plano São Paulo foi negada pelo tribunal. O relator do caso, o desembargador Jacob Valente, alega que o TJ já havia se manifestado de forma contrária em outros pedidos semelhantes, caso dos municípios de Bastos e Tupã. A prefeitura de Ribeirão Preto já recorreu da decisão do tribunal e promete manter a cidade na cor amarela do mapa até que todos os recursos estejam esgotados. Alguns municípios resolveram seguir o exemplo de Ribeirão Preto. Já outros obedeceram ao governo do estado e voltaram para a cor laranja do mapa, mas só no papel. Sertãozinho é uma das cidades que aceitaram o retrocesso. O Diário Oficial da última sexta publicou as regras. 20% de capacidade no comércio e escritórios e horário reduzido. Só que nas ruas, nesta quarta, o funcionamento até parecia normal, sem restrições. A reportagem da Record TV encontrou poucas lojas que atendiam ao decreto. Geralmente a gente tem esses 15, só que nós abaixamos, colocamos ali por normas já. Só que as pessoas preferem os nossos clientes mais a delivery, entendeu? Para alguns moradores, prevenir é melhor do que discutir a rebertura econômica. Você não vai haver colaboração, não vai haver aglomeração, essa doença não acaba. É só a vacina que vai dar jeito nisso. Porque está bem claro, a população não quer ajudar. Eu acho assim, por mim, o pessoal tem que ser mais objetivo. Eu saio para ir no banco, vou no banco, eu volto. Eu saio para comprar uma roupa, é lógico, a gente precisa comprar roupa, precisa. É para você, venha sozinho, não traga três filhos, a sua esposa. Essa exposição demais é que eu acho que está atrapalhando e faz o comércio regredir. Levantamento feito pela nossa equipe confirmou que Batatais e Serrana também decidiram retroceder da fase amarela para a laranja do Plano São Paulo. Já Jardinópolis e Jabuticabal resolveram seguir Ribeirão Preto e contestar a revisão do governo do Estado. A desobediência do Plano São Paulo pode fazer com que as prefeituras respondam por improbidade administrativa. Caso fique comprovado, prejuízo à saúde pública. O que acontece no caso de Ribeirão Preto especificamente é que o prefeito tentou flexibilizar já as regras contrárias a determinações do governador e o poder judiciário e aí sim obrigou a voltar as regras. Então eu acredito que essa medida tem esse caráter preventivo de questionar o governador, de dizer que vai entrar com recurso administrativo para evitar uma ação do judiciário. O especialista de administração pública acredita que os recursos são uma forma de ganhar tempo. É uma forma de dizer para o judiciário, olha, eu estou discutindo ainda na fase administrativa, não precisa intervir. Eu acho que isso é para segurar, se ele conseguir segurar em duas, três semanas, é às vezes o que é necessário para que os índices que levaram à situação laranja tomara que não perdurem. Até o final da tarde, o Tribunal de Justiça de São Paulo não havia dado uma resposta ao recurso da Prefeitura de Ribeirão Preto para tentar manter a cidade na fase amarela do Plano São Paulo. O Sindicato do Comércio Varejista e a Câmara de Dirigentes Logistas de Ribeirão Preto informaram que vão esperar os resultados dos recursos feitos pela Prefeitura. Bom, nós procuramos também, mas a Prefeitura de Sertãozinho não comentou a falta de fiscalização na cidade, que anunciou o retorno à fase laranja do Plano São Paulo, mas mantém o comércio aberto como se a cidade estivesse na fase amarela.